Boa noite a todos, esse é o nosso segundo momento, hoje eu vou abordar algumas questões voltadas já para a prática da língua de sinais brasileira, para que vocês possam entender o funcionamento principalmente e entender o porquê que é importante a gente entender o funcionamento. Não basta aprendermos sinais, é necessário compreender tudo que existe em torno do uso da língua de sinais brasileira, inclusive para que possamos avaliar alguns trabalhos se for necessário. Então existem alguns aspectos da língua de sinais brasileira, por exemplo, que às vezes eu vou em uma igreja ou em uma palestra ou em uma escola e eu detecto de imediato que o que está sendo usado é língua portuguesa sinalizada e não libras. E isso é muito complicado, porque muitas vezes o surdo não fala para a pessoa, mas quando ele se reúne nos seus grupos, nas suas associações, isso é bem comentado, é bem discutido entre eles. Então existem algumas questões que são necessárias de serem entendidas para que a gente possa não cometer o mesmo erro. Bom, como esse é um curso que tem a intenção de fazer com que vocês compreendam o funcionamento da língua de sinais brasileira, não é um curso de libras em si, então eu vou procurar ser bem didático para que essas questões sejam compreendidas. Como eu sempre esqueço, eu sou professor Eduardo de Campos Garcia, atualmente eu sou professor da Universidade 9 de Julho, na qual eu trabalho com as disciplinas de políticas e práticas de inclusão, entre essas, educação inclusiva, fundamentos e práticas de libras 1 e 2, multiculturalismo e diversidade humana, etc, etc. Tá bom? Então vamos lá. Bom, no primeiro momento, que foi ontem, eu procurei fazer uma abordagem histórica falando sobre a questão socioantropológica e clínica, para que vocês possam entender que, ao se deparar com trabalhos feitos por possíveis alunos surdos, ou trabalhos feitos por pessoas que estão aprendendo libras e são ouvintes, é importante que a gente entenda que, se eu sou ouvinte e estou aprendendo libras, o meu grau de dificuldade de aprender libras vai ser o mesmo como qualquer grau de dificuldade de aprender qualquer outra língua. Libras é uma língua. Então, há uma ansiedade, há um certo medo, há receio. Entretanto, a libras é uma língua que acontece em uma outra modalidade. Se eu aprendo inglês oralizado, francês oralizado, a língua permanece oral auditiva. A libras, além de ser uma outra língua, de ter regras próprias, ela é uma língua que ocorre na modalidade visoespacial. Ou seja, na nossa cultura, o gesto, ele é algo, muitas vezes, tolido pela escola. O aluno em si, ele tem um espaço demarcado na sua carteira. Aquele é o espaço indicado a ele. E a gente vai educando o corpo, o nosso corpo é docilizado na medida em que ele vai passando por esse processo educacional e vai se acostumando que o gesto não é algo muito permitido. Bom, óbvio que língua de sinais brasileira não é gesto, mas a gente produz sinal dentro de um espaço. Em primeiro momento, a maioria das pessoas acham que são gestos e ficam inibidas, sentem vergonha, porque você vai se expressar de uma forma corporal, manual. Então, hoje eu trago o princípio dessa construção de vocabulário da língua de sinais brasileira. Eu vou trazer aqui algumas marcas para que vocês possam entender. Por exemplo. CM Configuração de mão MM Movimento de mão LM Locação de mão Esse é o princípio básico para a formação da palavra na língua de sinais brasileira. Vamos entender, então, ontem eu passei brevemente o alfabeto manual. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Configuração de mão Já pelo alfabeto manual, é possível entender o que é configuração de mão. Por exemplo, configuração de mão é a forma como eu vou configurar. É como se eu fizesse um desenho com a minha mão. É como eu posiciono a minha mão. Então, essa é uma configuração de mão. Essa é outra configuração de mão. Essa é outra configuração de mão. Entretanto, se eu faço uma configuração de mão como essa, e a minha mão está parada, isso é uma letra. Uma letra manual. Eu ainda não construí palavra. O que é importante? Quando eu uso libras, eu não vou ficar soletrando o tempo todo. Não é nem possível isso. Por isso que a soletração é uma possibilidade do surdo de trazer empréstimos linguísticos, ou seja, palavras de outras línguas para a língua de sinais brasileira. Então, configuração de mão é esse desenho, é essa configuração que eu faço com a minha mão. É a forma como eu configuro os meus dedos, posicionamento da mão. Locação de mão. O que é a locação de mão? Vamos entender. Se eu faço essa configuração de mão, e coloco, loco a minha mão aqui, eu já indico para a pessoa surda um certo significado. É a mesma configuração de mão usada para informar a letra, mas quando eu loco, coloco essa mão aqui, eu já começo a dar sentido, significado. Eu já começo a produzir palavra. Se eu coloco essa mão aqui, se eu loco essa mão aqui, já começo a dar outro sentido, é outra palavra. Se eu faço isso, se eu posiciono essa mão aqui, outra palavra. Compreende? E o movimento de mão? O movimento de mão é que, juntamente com a configuração de mão e a locação de mão, vai produzir a palavra sinalizada. Então, por exemplo, aqui eu tenho, interpretando para a língua portuguesa, a letra C. Se eu coloco a minha mão aqui, loco aqui. e faço isso, já é rápido. Se eu loco a minha mão aqui, e faço esse movimento, é cinza. Compreende? Então, olha, já vou explicar o que é esse. Faz parte da sequência depois. Então, veja, configuração de mão, movimento de mão, e locação de mão, é o princípio da construção da palavra sinalizada, da língua de sinais brasileira. Hoje, eu vou procurar trabalhar de uma forma bem cuidadosa, um certo conhecimento com vocês, uma certa aquisição de vocabulário para entender como funciona isso. Uma outra questão. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Não dá por causa do espaço. Deu. Vamos pensar no seguinte. Configuração de mão, movimento de mão, e locação de mão. Imaginemos uma circunferência de 360 graus, a partir da minha cabeça, que vai até a minha cintura. Esse é o espaço onde, normalmente, as palavras são sinalizadas. Você traça um espaço imaginário de 360 graus, circular, da sua cintura para cima. Então, é normalmente onde as palavras são sinalizadas. Existem palavras sinalizadas que ultrapassam esse espaço? Existem. São exceções. Como toda língua, a língua de sinais brasileira tem exceções. Por que eu estou falando isso? para que a gente consiga detectar, caso recebamos um trabalho, se a pessoa está fazendo uso da Libras, ou se ela está fazendo mímica. A mímica é uma coisa muito solta. A Libras não. A Libras é signo. Atinge o plano simbólico. É língua. Ela é arbitrária. Ela tem uma regra. E uma das regras da formação de palavras em língua de sinais é essa. Você tem a configuração de mão, movimento de mão, alocação de mão, as expressões não manuais como complemento dessa construção. E você tem esse espaço imaginário. Eu uma vez presenciei a interpretação de uma música. Eu achei lindo. Mas foi inevitável não ter um olhar crítico sobre aquilo. Por quê? A pessoa ia de um lado para o outro do palco, se autodeclarava intérprete, mas aquilo não era interpretação. Por quê? Porque o surdo, para entender aquela música, ele tinha que acompanhar o ritmo da pessoa que ia para um lado para o outro do palco. Entende? Ele devia ficar meio perdido. Seria mais ou menos você, de repente, ter que prestar atenção numa interpretação com a pessoa dançando o tempo todo. Aí vira espetáculo ao invés de interpretação. A intenção não é essa. Mas nós não seremos intérpretes. Nós temos que entender como funciona esse processo. bom. Alguma pergunta em relação a isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguns mitos que também foram construídos. A pessoa, quando vai usar libras, ela tem que colocar luva branca para fazer a apresentação. Isso não é verdade. Não precisa. Isso são mitos. Bom. Como? Depende, depende. Se você estiver fazendo um trabalho institucional, por exemplo, se você fizer uma video selfie, como eu coloquei ontem para que o pessoal pudesse dar uma olhada, é interessante, inclusive, que a sua roupa não tenha nem estampa. porque você tem que ser neutro, você tem que ter um fundo, você está gravando um vídeo, o foco é a língua de sinais, são os sinais, a pessoa não pode desviar o olhar para nenhum outro lugar ou nenhuma outra coisa que não seja a sinalização. Mas se for um local descontraído e você está fazendo o uso ou observando como funciona, não vejo problema. Depende do lugar e qual é a intenção, qual é a proposta. sim, mas isso também é uma questão de escolha profissional e de posicionamento. Lá onde você... Os surdos, o que eu acho que é muito interessante, eles têm reivindicado uma série de questões de direitos que são bem interessantes, eu acho. Mas aí é mais uma colocação... A gente passa por um... Eu não vou poder me estender muito hoje nessas questões porque eu tenho que... Eu vou passar a prática para vocês, vocês têm que começar a praticar para entender como funciona. Senão só fica na teoria e como eu pratico. Mas só para pensar, é interessante a gente experimentar o poder que vem de alguém que a gente não espera, porque até então nós submetemos o surdo a uma instância de poder constante. E na medida em que eu sou intérprete do surdo e a legislação me ampara, é interessante entender que os surdos estão conhecendo a legislação que os ampara, aí ele tem um poder sobre nós, ouvintes. Então é interessante pensar que eles fazem uso desse poder. É comum os surdos em palestras pedirem para o intérprete ser trocado. Olha, você não interpreta bem. Então, por favor, pede para descer e coloca outro. e de repente não interpretava mesmo. Olha, eu não gostei do seu brinco. Isso me desagrada. Você não está aqui para isso. Então, por favor, tira o brinco. Eu acho que é uma questão para a gente pensar, até mesmo para abrir um certo debate com as associações de surdos e dialogar. porque, de repente, também há uma reprodução do poder que a própria comunidade criticava em relação dos ouvintes em relação a eles. Então é importante ficar atento a isso. É interessante pensar como esse poder vai se... que não era intérprete. É importante entender que... É, mas é importante entender que normalmente quem contrata o intérprete muitas vezes não tem condições ou preparo para avaliar o trabalho do intérprete. Isso é discutido, inclusive, pela comunidade e pelos grupos de surdos. Adriana Horta, que é uma grande amiga professora surda, ela tem discutido isso no último trabalho dela. Tá, contrataram o intérprete e garantiram aquilo que manda a lei. Mas quem avalia o trabalho do intérprete? Porque se você é um professor ouvinte que não tem conhecimento nem que seja básico do que é a língua de sinais, não sabe o que é configuração de mão, movimento de mão, locação de mão, qual é essa circunferência imaginária no qual o sinal é produzido. E aí você contrata, pede para contratar um intérprete porque você tem um aluno surdo. O aluno surdo não vai poder se comunicar com você, depende do intérprete. E de repente você fala Friedrich Nietzsche e a pessoa soletra Piaget. Se você não tiver conhecimento do alfabeto manual, isso pode acontecer. A questão é de posicionamento ético de quem interpreta. Você pode dar uma aula extremamente complexa crítica, reflexiva e a pessoa facilitar extremamente essa aula. Você fala sistema de gestório e a pessoa sinaliza coração. É sério. Então é importante a gente pensar nisso. A questão de eu poder avaliar o trabalho do intérprete, não que isso aconteça sempre, mas acontece. E os surdos têm reivindicado esse direito. quem avalia? A nossa formação, isso tem que ficar claro. Existe uma diferença muito grande entre ser intérprete e ser professor de Libras. O intérprete, ele não pode se envolver em questões educacionais. O intérprete, ele interpreta. Se o professor, ele oralizar um palavrão, o intérprete tem que sinalizar o palavrão. Ele não pode interferir no processo educacional, ele não pode se envolver emocionalmente, ele não pode explicar para o surdo o conteúdo. Quem vai exercer a função de explicar conteúdo para o surdo é o professor interlocutor. O professor interlocutor é uma pessoa licenciada, graduada, que conhece Libras e é professor. Então ele discute com o professor da sala questões sobre a matéria, meios de avaliação, melhor forma de poder trabalhar aquele conteúdo com a pessoa surda e ele interfere inclusive no processo de avaliação. Ele é professor interlocutor. O intérprete não pode. O intérprete ele interpreta. Isso tem que, acho que é importante essa informação. A formação do professor é diferente do intérprete. O intérprete conhece um número grande de vocabulário e ele faz uso desse vocabulário para interpretar determinadas áreas. Não adianta, por exemplo, eu contratar um intérprete para interpretar em uma aula de filosofia se ele não conheceu o vocabulário da filosofia em sinais. Ele não vai interpretar. Quando você contrata um intérprete de língua inglesa, o bom intérprete pergunta de imediato a palestra é sobre o que? Medicina? Não conheço. Não posso. A palestra é sobre o que? informática? Não posso. Não é minha formação. Eu interpreto sobre literatura, sobre cinema. Muitas vezes isso não é perguntado para o intérprete de Libras. Olha, a palestra será sobre tal assunto. Você tem conhecimento desses sinais? Então, porque existe uma certa banalização desse processo por desconhecimento. então é muito importante. Por exemplo, ano passado eu fui fazer um curso com uma pessoa que eu admiro muito que é a Cláudia Akemi, professora, também surda, de contação de histórias em Libras. História infantil. E fiquei muito surpreso. 50% do que eu tinha de conhecimento eu deixei guardado porque eu comecei do zero. Contar histórias infantis é muito diferente de você fazer o uso técnico da língua de sinais brasileira. E eu saía da aula completamente suado porque ela me mostrou algo que eu então desconhecia que era a gramática visual e a importância dessa visualidade como complementação do sinal. Porque senão eu conto uma história para criança ouvinte, por exemplo, e falo uma série de detalhes. E quando é a criança surda esses detalhes se perdem porque o desconhecimento da complementação dos sinais não são sinalizados. Então foi um esforço muito grande mesmo, 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 para eu poder entender o que era essa gramática visual para eu poder fazer o uso dela e ainda estou aprendendo muito sobre isso. Muito não. Estou aprendendo razoável sobre isso porque a gente tem que se dedicar bastante para poder perceber como se faz esse uso com crianças. É outra questão. é mais ou menos quem conta histórias para crianças ouvintes. Era uma vez o patinho feio. Então veja, você já muda a entonação de voz. Não dá para eu contar uma história oralizada. Era uma vez o patinho feio que nasceu no meio da floresta. Você não encanta a criança. mas normalmente em Libras as pessoas sem se dar conta fazem uso do sinal dessa forma. Elas não colocam a beleza no sinal para encantar a criança. Então a gente vai passar por esse processo. Espero. então... Então... Oi? Oi? Mas se você entrar, por exemplo, no site do Instituto Nacional de Educação de Surdos, você tem contação de histórias em Libras. É porque daí é aí que está a questão. O intérprete não pode mesmo. O intérprete tem que interpretar. Então você tem a imagem sendo encenada. Não. O intérprete ele interpreta. Não. A TV Senado está correta. O intérprete interpreta. Então veja, se eu sou um professor de Libras ou um professor... A gente vai passar por esse processo. Uhum. Se eu quero ser o que é isso. Tá. Um minutinho. Óbvio que eu tive que, nesse momento, inventar uma introdução para a história do patinho feio. Mas, por exemplo, o que eu disse basicamente, que agora eu vou contar para vocês, para todas as pessoas, uma história que crianças do mundo conhecem. O patinho feio. Então veja, se eu não faço... Essa entonação fica seca. Ela fica uma coisa que, inclusive, eu vejo como se fosse chata. É até mesmo uma agressão porque você faz algo muito mecanizado. E é preciso sentir essa palavra. A Libras é uma língua viva. Então é essa a questão. Mas todo esse jogo leva tempo. Vamos primeiro começar a conhecer um pouco de vocabulário e como ele funciona. Porque a língua a gente vai aprendendo gradativamente. E eu sei que ninguém deve aprender uma língua adquirindo vocabulário. Entretanto, quando se trata de uma língua sinalizada, ela acontece numa outra modalidade. E só aprender vocabulário já dá um grande trabalho, é um esforço muito grande, mental mesmo, porque ela acontece em outra modalidade. Você tem que entender o que é configuração de mão, movimento de mão, locação de mão, a área em que ela acontece, para depois disso a gente começar a fazer o uso gramatical dessa língua. No sentido de deixar fluir como eu disse, ano passado eu fui me enveredar para aprender a contar histórias infantis para crianças surdas. E aí eu descobri outro universo e falei, nossa, não sabia nada. O que eu estou fazendo em um curso ensinando libras? Eu acho que isso é muito importante a gente ter como consciência. Aí eu pensei, bom, mas o que eu sabia talvez já fosse um pouco mais do que muitas pessoas. Então eu compartilhei aquilo que eu sabia. mas muita coisa que eu fiz em nível de contação de histórias, hoje eu vejo que valeu o esforço, valeu a intenção, mas faltava. E vou descobrir muitas coisas ainda. Então vamos entender, é uma língua que foi oficializada em 2002, as coisas estão caminhando, eu tive que perder uma série de vícios também, trazidos de Mogi das Cruzes, os meus sinais eram de lá. Por que eu digo isso? Por exemplo, a lista de sinais que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje, alguns sinais não são os sinais que eu sinalizo no meu cotidiano quando encontro com amigos surdos de Mogi das Cruzes. Mas eu tive que ter como base alguns sinais dicionarizados, que vocês poderão ter como fonte de pesquisa. por exemplo, fevereiro, fevereiro, só para ter uma ideia, eu vou fazer uma série de variações de sinais que significam quando interpreto na língua portuguesa, fevereiro. de Mogi das Cruzes. É interessante a pessoa cobrar isso do intérprete, e aí fica a critério de cada pessoa surda da forma como ele entender melhor. Só em nível de informação. Mesmo que eu seja surdo e não seja sinalizado, porque existem surdos que não fazem uso da língua de sinais nesse momento. Como eu disse, a língua de sinais é recente, ela foi recentemente reconhecida, ela é usada no Brasil há muito tempo, desde o século, desde que o Brasil foi descoberto, já havia índios que usavam sinais. mas assim, é importante entender que se eu for oralizado, mas tiver dificuldade de enxergar o movimento da boca do palestrante, eu tenho o direito de ter um intérprete oralizado, que ele vai se sentar na minha frente e vai reproduzir as palavras sendo oralizadas para que eu possa, na medida que tenha desenvolvido a habilidade de leitura labial, fazer a leitura dos lábios. É direito do surdo. A pessoa surda tem direito a um intérprete, seja para fazer uso de libras, seja para repetir a oralização na frente dele para que ele faça uma boa leitura labial. Uma outra questão sobre o intérprete. Não é o nosso foco principal, mas só para entender esse funcionamento. Não é só contratar o intérprete. O surdo tem o direito de escolher o intérprete. Porque se você tem um aluno matriculado, por exemplo, de Jundiaí, e você contrata um intérprete de Salesópolis, pode ser que ele não entenda alguns sinais. Compreende? Então é importante entender essa questão. É uma língua. Essa complexidade tem uma questão de origem que não dá para falar hoje, senão a gente vai se estender. Mas eu prometo que num próximo encontro eu vou falar sobre isso. A Libras, só para colocar a pulguinha atrás da orelha, depois se alguém quisesse aprofundar sobre isso, tem uma gramática escrita por um professor chamado José Rebouças Macambira, que é muito interessante. Não é sobre Libras, mas se aplica a qualquer língua. Que é uma gramática de caráter descritivo, onde ele vai explicar o que é o sistema aberto e o sistema fechado de uma língua. e o Macambira, ele explica que, por exemplo, o sistema fechado de uma língua, aquele que não aceita empréstimos de outra língua, é formado pelo artigo, preposição e conjunção. Em Libras, não existe preposição, conjunção e artigo. Logo, ela é uma língua que opera por meio do sistema aberto, sempre. O sistema aberto admite empréstimos linguísticos constantes. percebe? Então, ela é uma língua que tem possibilidade de modificação do seu vocabulário de uma forma até mesmo que considerável. A gente tem que ficar atento a essa questão. Bom, antes da pergunta, só para pensar um pouquinho. As variações, por exemplo, de fevereiro. isso é outra questão que eu tenho que chamar a atenção de todos vocês. Olha, não corram risco, em hipótese alguma, se vocês tiverem que fazer um trabalho que relacione libras e pessoa surda ou pessoa ouvinte, não tentem explicar. O sinal é arbitrário. Não tentem explicar o significado do sinal segundo a cultura ouvinte. Entende? Ah, ele faz isso porque é carnaval. Não é mímica. Não é carnaval. É, de fato, fevereiro. Em determinada região do Brasil, esse sinal é fevereiro. Na cabeça do surdo, no pensamento do surdo, nunca esse sinal vai operar como carnaval. Nunca. Então, é uma palavra que quando eu interpreto para a língua portuguesa, oralizada ou escrita, significa fevereiro. Isso é muito importante. porque alguns sinais são extremamente arbitrários. Não tem relação nenhuma com aquilo que a gente pode imaginar como explicável por meio da língua portuguesa. E muitas vezes as pessoas se perdem nesse contexto porque elas ficam associando, encontrando uma razão do porquê que o surdo sinaliza dessa forma. Em nível de curiosidade, por uma questão política, a gente encontra como registro de que a língua brasileira de sinais tem uma influência e ela nasce, a sua origem está na língua francesa de sinais. Também é um interesse político em relação a isso. Quando o Brasil viveu a La Belle Epoque, então era muito chique, era glamuroso você falar que o surdo brasileiro aprendia sinais cuja origem era da língua francesa. Mas o surdo brasileiro já fazia uso de sinais, como eu disse. O que aconteceu foi uma certa institucionalização porque alguns professores eram franceses, trouxeram a língua de sinais para cá e aí surgiu essa questão. A gente pode dizer que a história registrada institucionalmente, a história contada sobre o surdo vai registrar sim. que a língua de sinais tem sua origem na língua francesa de sinais. Se você for estudar a história de fato, eu costumo brincar com algumas pessoas, não é a história oral do surdo, mas é a história sinal do surdo, você vai se deparar com uma outra história porque ele vai contar uma série de outras coisas. O que é bem interessante. Então vamos pensar nessas questões. Eu tenho que conseguir identificar a configuração de mão de uma palavra, o movimento de mão, a locação de mão e as expressões não manuais, que normalmente são expressões faciais, que são essenciais para que você possa fazer uso dos sinais e dar uma entonação para esses sinais. A área imaginária para que você possa, então, observar se o sinal está sendo feito corretamente ou não. eu trouxe aqui para vocês e eu trouxe aqui para que você possa, Eu trouxe uma das possibilidades encontradas em dicionário. Esse é o do Capovila. Para que vocês possam se orientar em nível de vocabulário sinalizado. E eu vou procurar explicar para vocês como eu consigo entender a configuração de mão, movimento de mão e locação de mão por meio da observação de dicionários. Em língua portuguesa eu tenho o equivalente à palavra sinal, avião. Em sinal essa palavra se constrói da seguinte forma. Olha lá. Coloca o dedão aqui. E aí você vai fazer esse movimento de mão. Alguns surdos, dentro dessa variação possível, vão usar essa configuração de mão e vão fazer esse sinal. Prestem atenção em uma questão. Se vocês acharem difícil o que eu vou fazer agora, a gente fica só no vocabulário. Mas só para entender uma questão. Olha. Dentro da possibilidade da gramática visual. Veja lá. Se eu faço isso, isso é uma palavra. Então eu tenho uma configuração de mão. Eu tenho uma locação de mão inicial. Uma locação de mão final. E eu tenho um movimento de mão. Ok? Se eu fizer isso, preste atenção. Olha. Eu já contei uma história. Eu já expliquei que o avião subiu e, por algum motivo, ele caiu. Deu para entender? Se eu faço isso, isso já é uma frase. Já não é mais avião. O avião caiu. Então pensem. Se eu for entender isso e traduzir para a língua portuguesa, eu não vou encontrar um surdo que vai fazer isso. Preste atenção. Não. O avião não cai assim. É portuguesa realizado. Não tem sentido. O que o surdo pode pensar em relação a isso? Olha, o avião. Tem pessoas lá dentro, caíram lá dentro. O avião caiu. Entende? Por quê? Por quê? Eu tenho uma questão que se caracteriza pelo sinal em si e eu tenho uma questão que se caracteriza também pelo movimento de alocação inicial e final. O movimento de alocação inicial e final também aconteceram aqui quando eu fiz isso. É uma instalação interna. Eu tenho uma palavra. O avião está indo para muito longe. Compreende? Caiu. Então perceba. Ao invés de um sinal, agora eu já tenho uma possível frase. É isso que com o tempo, quando alguns trabalhos forem entregues para nós, a gente tem que ficar atento. Ah, mas o surdo não sinalizou, caiu. Eu fui procurar no vocabulário e não tem caiu. Não, ele sinalizou, ele construiu a frase corretamente. Ele fez a construção frasal corretamente. Bom, vamos lá. Em língua portuguesa, trem. Qual é a palavra sinalizada? Equivalente. Ó, essa mão, nessa configuração de mão, essa mão, né? É a roda do trem. Então, mas olha só. Eis a questão. Existem palavras que não são possíveis fazer conexão alguma. E o que acontece? Não há conexão. Entendeu? E os falsos cognatos? Eu ia falar isso. E os falsos cognatos? E os falsos cognatos? Só para você ter uma ideia. Vocês vão entender isso com o tempo, não agora, nesse momento, mas só em nível de curiosidade. A negação, por exemplo, na língua de sinais brasileira, ela é muito próxima da negação feita na língua francesa, por exemplo. Quando você tem... Você sinaliza uma negação no começo e no fim. E aí você vai perceber que os surdos também fazem uso, por exemplo, de algo que é, que reforça essa negação no começo e no final. É muito interessante pensar que se a língua de sinais brasileira tem, foi registrado como uma origem na língua francesa, essa ocorrência na negação acontece. Existe uma negação por meio do sinal e um reforço de negação por meio de uma expressão. Por que eu estou falando isso? Você falou dessa questão de... A questão histórica da língua de sinais brasileira também é muito interessante. Você vai se deparar com sinais, por exemplo, que vieram da língua inglesa norte-americana. O surdo dificilmente hoje vai dizer para você... Gosto de você. Ele vai usar esse sinal. Isso é uma gíria. Que vem da língua inglesa. Percebe? Então se ele fizer isso para você, ele está fazendo uso de uma palavra que já foi incorporada pela língua de sinais brasileira. Isso é, eu gosto de você. Eu te amo. Então para entender esse processo. E aí quando você faz isso, você pode pensar, nossa, qual a relação? Não tem. Porque essa palavra teve origem na língua inglesa de sinais. American Sign Language. E aí não vai... Não vai rolar. É por isso. A gente vai chegar aí. A pergunta é uma das questões... As interrogações que vocês vão aprender, frasais, elas são bastante complexas. Você pode fazer perguntas fazendo uso do olho. Existe um sinal para isso. Vários sinais para isso. Eu vou passar para vocês ainda hoje. Então olha... Sim. Faço. Faço. Obrigada. O que as pessoas mais têm dificuldade é de fazer o uso da expressão facial juntamente com o sinal. E aí é um complicador, porque em língua portuguesa você chega na sala e fala Boa noite! Ou então, boa noite. Não, a expressão facial. Então, as expressões não manuais fazem parte da língua de sinais. Expressões. Ele não pode. O intérprete não pode, por exemplo, como foi no caso da música, se a função era interpretar, não era fazer uma interpretação artística, uma performance, era interpretar, ele se posiciona na frente de um púlpito ou de um altar, para poder fazer a interpretação da música, e ele fica dançando, por exemplo... O surdo, para poder entender, ele vai ficar prestando atenção no movimento de corpo, isso atrapalha o entendimento. Bom, vamos lá. Vamos só repetir esses sinais, para que a gente possa pensar neles. Eu não estou judiando de vocês, porque a intenção dessa oficina é que vocês conheçam como funciona, para que possam usar isso, inclusive em processos avaliativos, se for necessário. Não, pode fazer com a direita ou com a esquerda. Pode. Agora, quando a aula é de libras, curso de libras, eu não oralizo, e também não deixo os alunos oralizarem. Ninguém oraliza. As pessoas vão aprendendo pelo contexto, pelo contato, e vão fazendo uso da língua, e vão quebrando a cabeça, e vão entendendo como funciona, mas vão usando. Normalmente é assim, onde eu trabalho. Início de semestre, todo mundo congelado. Final do ano, as pessoas estão usando libras para contar história, para ensinar matemática, para ensinar geografia, para ensinar... Porque essa é a função do pedagogo pós-formado, fazer uso da libras para ensinar o aluno. Não sei ainda, não sei. Mas adianto que os tutores terão o curso para se apropriar da língua e ir avançando, do nível básico, básico inicial para o básico 1, do básico 1 para o básico 1.1, do básico 1.1 para o básico 1.2. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é importante ter consciência. A língua leva tempo, não é de uma hora para a outra, ela leva tempo para se aprender. E se usar... Para se comunicar, aprendendo sinais você se comunica. Mas para entender a língua de fato, leva tempo. Vamos lá? 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 E aí 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 Não tem problema Não tem problema Não tem problema Você pode sinalizar tanto com a mão direita como com a mão esquerda Tá? Gente, eu vou passar uma série de sinais pra vocês, só terem um contato Mas o importante é que vocês conseguem perceber no momento da sinalização essas questões, configuração de mão, movimento de mão e locação de mão Depois vocês vão praticando, tirando, tirando dúvidas, tirando dúvidas, tirando dúvidas, tentando, né? Mas esse primeiro encontro, né? É, então, vocês terão esse material pra poder estudar em casa, entretanto, em primeiro momento, mais importante até do que vocês aprenderem é entenderem como funciona, mesmo porque essa oficina gravada vai pra plataforma também, tá? O dicionário de libras já foi, já foi, já mandei pra plataforma, tem o link lá pra pessoal acessar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 acompanhar os sinais, tá? E aí As expressões não manuais, elas constroem, elas não só dão um sentido novo à palavra, como elas já começam a construir uma estrutura oracional, frasal. E aí 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 Foi muito interessante E o pessoal riu bastante Porque eles já tinham conhecimento De vários sinais E de alguns contextos E aí Perguntaram pra mim, né Deu um intervalo Eu saí E aí Dois alunos de educação física Perguntaram Você dá aula do quê? Falei, de libras E eles Nossa, nós teremos libras No semestre que vem Ficaram todos felizes, né E eu contente Falei, olha, eles querem libras, né E tudo bem Saí Fui tomar café Deu os 15 minutos Retornei Aí, quando eu tô retornando pra sala Do curso de pedagogia Tinha um grupo de alunos Na porta da educação física Aí O rapaz fala assim Pô, ele que vai ser o nosso professor De ginástica em libras Então, ou seja Ginástica em libras Foi muito interessante, né Aí eu chamei e expliquei Não, libras não é ginástica Libras É uma língua Mas eles viram as pessoas sinalizando Fazendo os movimentos Mas, óbvio, gente Isso Era o quê? 2008 Então as coisas estavam bem No começo Todo mundo Muita gente nem sabia o que era Né Olha As pessoas normalmente pedem isso As pessoas querem conhecer surdos Aí é uma questão muito particular Eu acho assim O Shopping Tatuapé tem um encontro de surdos Que se vocês forem Serão muito bem recebidos Pra fazer amizade Conversar Eu não sei qual noite O Shopping Santa Cruz Também É, o Sábados agora O Sábado Santa Cruz Também tem um encontro de surdos É É muito interessante Por quê? Porque assim Se eu convidar um surdo Pra dar uma palestra E seria bem interessante Pra falar sobre língua de sinais brasileira Eu acho bem Não, mas eu acho Muito proveitoso isso Mas se eu trouxer um surdo Pras pessoas interagirem Isso tem sido discutido muito Com alguns colegas surdos Eu tenho uma amiga Arlete Que é surda E professora universitária Ela faz mestrado em políticas públicas Na UMC E a gente conversa muito sobre isso Ela fica Ela fica entristecida Quando os surdos São convidados Para se apresentarem Para ouvintes No sentido de Muitas vezes É, não A curiosidade mesmo Porque Quando ouvintes vão Por exemplo Numa Associação de surdos Eles são apresentados Por aquilo que eles são Ou seja Você é professor Você é advogado Você é E ele sempre é o surdo Então é interessante A gente pensar nessa questão Nessa relação de poder Então ele sempre é o surdo Eu não cheguei a falar sobre isso ontem Mas é importante a gente pensar Numa questão fundamental também O surdo Sei que pode parecer complicado Mas ele não é o surdo O surdo Ele é uma pessoa Ele tem um nome Ele tem um sinal Nome Ele é Negro Loiro Moreno Homossexual Transsexual Bissexual Heterossexual Católico Um bandista Evangélico Ele é alto Baixo Magro Gordo Homem Mulher Gosta de rock Gosta de música eletrônica Gosta de samba Ou não O surdo Ele é Ele vive a diversidade humana Eu falo isso porque Alguns surdos tem muita habilidade Na escrita do português Outros não Tanto Alguns surdos Falam várias línguas Outros não É importante Chamar atenção para isso Porque às vezes Quando eu visito Algumas escolas Eu me deparo com a seguinte Fala Ele fica quietinho Mas é porque ele é surdo Então ele não para quieto Porque ele é surdo Tudo é porque ele é surdo Não existem outras razões Existem surdos Que podem não aprender A escrita da língua portuguesa Não porque é surdo Mas porque ele é disléxico E muitas vezes Essa condição não é pensada Ah, ele é surdo Ele é surdo Então não aprendeu Porque ele é surdo Compreende? Ah, ele não para quieto Porque ele é surdo Não Ele é um ser humano Inscrito na diversidade humana Ele vive essa diversidade A religião O contexto familiar Tudo isso vai influenciar Nos valores morais No comportamento dele Na forma como ele vê o mundo Os conflitos Então é importante pensar Nessa questão da diversidade Mas eu posso convidar A Arlete Para vir dar uma palestra Sobre língua de sinais brasileira Ela é uma pessoa Muito interessante Adriana Horta também Adriana Horta de Matos Foi responsável Pela implantação E elaboração De todo De todo o desenho curricular Do ensino de Libras Para professores do estado de São Paulo Então é bem interessante Pensar também Ela vir falar com vocês Sobre isso E a Adriana Ela é fluente Em língua de sinais Ela é surda Mas ela também é fluente Na língua portuguesa oralizada Então é muito interessante Esse encontro com ela A Arlete também é oralizada Mas a Arlete reivindica Sempre a presença do intérprete Também Por uma questão de direito dela E ela faz uso Ela só dá palestra Fazendo uso da língua de sinais Ela parte de um pressuposto Muito interessante E que eu apoio Se quando o ouvinte da palestra Contrata o intérprete Porque eu como surda Tenho que oralizar Então eu quero o intérprete Para oralizar aquilo que eu sinalizo Interessante pensar nessa questão Nessa condição que ela coloca Como pesquisadora Como professora Bem legal Ela é mestranda em políticas públicas Então ela não poderia ter outra postura Se não essa de cobrar Que seja colocado em prática Aquilo que é uma política Qual é a política Ou seja colocado Então ela não pode ter outro Ou seja colocado Olha a política Pela E aí 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 Tem algumas particularidades da língua de sinais brasileira que eu acho importante pontuar, mas isso só mesmo com o tempo e com o uso, não é? E aí tendo contato com comunidade surda, tá? Eu prometo que quando houver festividade de surdos, eu aviso vocês, quem quiser comparecer, bem legal. Por exemplo, olha lá. Então, por exemplo, né? Eu olho para ela, eu olho para vocês e falo. Agora, se eu sou casado com alguém, é uma relação muito própria, muito particular, eu não posso usar esse sinal. Não devo usar esse sinal. O sinal é esse. É, ele tem, é deixar, mas no sentido de deixar o outro com quem você tinha uma relação. Então, perceba que você, de fato, está indicando para o surdo que há uma separação, uma ruptura. E aqui não, você está indicando o que você deixou de lado, deixa para lá, deixou de lado, não está nem aí, tá? É importante pensar nessa questão da interpretação, lembrando, eu não sou intérprete, sou professor de língua de sinais brasileira, mas tem algumas questões que são importantes, então, para mim, é muito importante observar o sinal, porque ele é feito, como ele é feito, gramaticamente ele é construído, sintaticamente, a morfologia do sinal. Não vou entrar nesses méritos, porque o negócio não é tão simples, mas, assim, mesmo os estudos fonéticos e fonológicos do sinal, o conceito de fonética e fonologia se modificou a partir do momento que a língua de sinais é reconhecida. Quem quiser se aprofundar em relação a isso, tem um livro muito interessante, eu acho que é uma das pioneiras nesses estudos, aqui no Brasil, pelo menos, o Capovilla também, mas eu acho interessante o que a Quadros escreve. É esse livro, Língua de Sinais Brasileira, Estudos Linguísticos. Ela traz uma abordagem morfosintática, ela aponta as questões fonológicas, questões de fonética, a pragmática, todos esses aspectos na língua de sinais brasileira. Estudos Linguísticos da Artmede. É interessante esse livro. Deixe-me pegar alguns outros sinais funcionais e a gente vai começar a encerrar, porque eu sei que... Bom, eu agradeço a presença de vocês, amanhã eu vou pedir o seguinte, eu vou organizar a sala em círculo e a oficina vai ser diferente. Eu vou passar alguns sinais funcionais e com esses poucos sinais que eu passei para vocês, a gente vai começar a fazer, a gente vai brincar um pouquinho, fazer construções oracionais, se comunicar um com o outro por meio desses sinais. O que eu quero que vocês percebam nessa terceira parte? Que mesmo com poucos sinais, quando eu entendo como a língua funciona, já é possível construir pequenas frases e estabelecer comunicação. Depois dessa oficina, na primeira parte, a segunda parte eu vou passar mais vocabulário, e aí a gente vai aguardar o próximo encontro para que a gente possa dar continuidade a isso. O que eu gostaria muito que vocês entendessem, o vocabulário, a palavra, o léxico da língua de sinais, ele se constitui por meio da configuração de mão, do movimento de mão e da alocação de mão. Essa palavra é produzida dentro de um espaço imaginário de 360 graus, da cintura para cima. Existem sinais que são sinalizados fora desse espaço? Sim. Poucos. São exceções, mas existem. O sinal tem que ser bem feito. Se eu faço um sinal bem feito, o surdo entende. Na medida que eu tenho contato com a comunidade surda, eu começo a pegar vícios. Mas aqui, dentro do espaço educacional, a gente tem que respeitar a sinalização de acordo, ou mais próximo, do modo como ela é apresentada pelos dicionários. Eu encaminhei, então, já para a plataforma. O dicionário eletrônico de Libras vai ter um link lá, que é o do MEC, ele é disponibilizado gratuitamente. Quem quiser usar, você pode usar. Deixa eu ver só se eu consigo mostrar para vocês como funciona, e aí a gente encerra. Vamos ver se vai abrir. Podem ir passando, por favor, enquanto eu abro. Obrigado. 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 Só para entender como funciona, esse dicionário, vocês podem acessá-lo gratuitamente. Então aqui você tem separado por assunto, alimento, bebida, animais, ano, aparelho, máquina, casa, cor. Por exemplo, vou colocar aqui, escolher. E aí você tem o sinal sendo sinalizado, amarelo. Olha lá, o sinal que eu fiz no início da aula. Sinal, isso. Esse sinal serve para você fazer uma pesquisa de palavras, para você poder acumular vocabulário. Oi. Tem, mas é português sinalizado, não é Libras. Então ele serve para você estabelecer uma certa comunicação, mas ele não pode ser, por exemplo, o recurso tecnológico para eu, por exemplo, usar dentro do espaço educacional. Tem muitos surdos que não gostam, então eu estou dando um toque, cuidado só. Alguns, mas sim, é um recurso. Por que eu digo isso? Porque como nós estamos dentro de uma universidade, tomei conhecimento de uma universidade, por exemplo, que ofereceram para uma aluna surda um tablet, e tinha o tradutor de português para a língua de sinais para que ela fizesse uso para não precisar contratar intérprete. A pessoa, ela ficou indignada com isso, né? Então, é um recurso, mas não pode ser a regra. É isso, nesse sentido. Então, muito obrigado pela presença. Assino analista. Até amanhã, nos encontraremos aqui de novo. Espero ter contribuído aí, para que vocês pudessem avançar um pouco. Muito obrigado. 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 Obrigado.